Fala meus putos, aqui de novo pra vocês, é o SMZ, seja bem-vindo a mais um vlog de Mundo Azundo, a gente fala merda, porque é o que tem pra hoje, e hoje vamos falar do Elden Ring, ué, vocês devem estar esperando, pra me ofender inclusive, tenho sido muito hateado pelo jogo, pela maneira que eu jogo, pela parada que eu faço, e é, as pessoas odeiam o SMZ, ah, ele joga o Elden Ring de maneira pífia, uau, ele não usa as mecânicas do jogo, uau, mas tá, vamos falar do Elden Ring em si, o que eu achei do jogo, o que foi que aconteceu, e o caralho é 4, o Elden Ring é um jogo maravilhoso até a metade do jogo, ele simplesmente é fenomenal, porque é tudo novo, é tudo muito novo, então, você tem um nível de dificuldade do caralho, em certos bosses, em certos inimigos que você encontra ao longo do caminho, alguns bosses espalhados no mapa, então é um jogo que, ele é mundo aberto, ele deu uma mudada nessa questão do Dark Souls, que era muito, meio que linear, digamos assim, né, agora você tem uma maneira de explorar, você tem muitos, muitos itens que você consegue pegar ao longo do jogo, pra fazer alguma coisa que eu não sei o que é, porque você pega um bocado de tranqueira, flor da casa do caralho, não sei o que, deve se vir pra alguma coisa, eu não descobri o que é ainda, mas, não vou descobrir porque o jogo não vou jogar mais, é, então, o que eu, o que eu achei ele maravilhoso, até a metade, foi que, até a metade do jogo, a explora, o mundo aberto deu certo, porque você não se perdia, diferente do Dark Souls 1, por exemplo, um exemplo muito foda, que você, que é um, um jogo que você está ali, e o cara fala, ó, tem dois sinos, um lá em cima, um lá embaixo, toma no cu, e foda-se, você vai, você tem que fazer alguma coisa, e você não tem uma coordenada, tipo, ah, velho, bicho, se eu não fizer isso aqui, eu não consigo ir, e agora? É, preso, YouTube, vamos procurar, não é de onde você vai andando, ele é mais, ele é mais, explicativo, digamos assim, você sempre tem alguma coisa pra fazer, e isso é foda, você nunca fica sem nada, fora as questões de exploração, tem as minas que você consegue, é, procurar recurso, que inclusive eu procuro recurso pra caralho, porque uma das grandes importâncias em jogos do seu like, não, não precisa ser seu nível, mas sim o nível das suas armas, que você precisa upar ela pra caralho, pra ficar forte, até porque, os estratos que você distribui, eles vão contar no scale, enquanto a arma estiver mais forte, fazendo o scale com seus estratos, mas que você esteja nível baixo, você ainda vai conseguir dar um dano considerável, Então, dificuldade vai depender do jogador, e do nível que ele vai querer colocar, e atribuir pra sua gameplay, por exemplo, a minha gameplay, é mais focada pro entretenimento e a bagunça e a loucura, então, geralmente eu limito o boneco ao nível baixo, e sempre vou upando quando eu achar que é relevante upar, pra não ficar aquela disparidade muito foda, de caralho, meu boneco, sei lá, tá nível 600, no quinto boss, aí o cara chega de duas pancadas, e não tem graça nenhuma, porque a galera quer ver loucura, sentimento errado, e coisas acontecendo, e aí, nessa, voltando a parte, até a metade é maravilhoso, até a metade é gostoso, porra, você joga com tesão, absurdo, porque você tá sempre vendo coisa nova, os bonecos são fortes, os inimigos que você encontra no meio do caminho, você encontra alguns bosses espalhados no meio do caminho, e porra, é maravilhoso, é do caralho, você fala, caralho, achei um boss aqui, que foda, aí você vai lutar contra os primeiros bosses, os primeiros lordes, e aquela luta louca, você é um pouco fraco, pro momento, e você vai brigando, e você vai pegando aquela empolgação, e isso é do caralho, eles terem colocado o pulo, facilitou muita coisa, e abriu muitas possibilidades de você explorar outros locais, que eu achei fenomenal, inclusive, a questão de você jogar no stealth e se abaixando, que também é massa, pra momentos que você fala, caralho, não vou brigar aqui, não tem porquê eu brigar aqui, vou passar na baixa, e vamos embora, sem perder meu tempo, por exemplo, quando você morre num lugar, que você tá só de passagem, vou passar ali na manha, e vamos embora, foram duas mecânicas legais, inclusive algumas mecânicas que eles colocaram, uma que já viu reciclada do Dark Souls 3, que é o weapon art, que é legal, algumas armas elas funcionam bem pra caralho, então, não afeta tanto o seu jogo, tá, tem armas que, por exemplo, armas de bleeding, que são extremamente fortes, não só nesse jogo, mas como nos anteriores também são muito fortes, porra, sangramento, você começa a bater, 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 o bicho sangra é foda, aí os, dependendo da arma, o sangramento é alto pra caralho, e também eles colocaram cinzas de guerra, que são as habilidades que você consegue também atribuir as armas, mas também são outras, são mecânicas que são, são, eu já ia falar automaticamente pra quê? São dispensáveis, você não precisa usar pra ficar forte, pra se, caralho, eu vou jogar dessa maneira, vou jogar do jeito, vou jogar, sei lá, só tem, eu tenho que usar isso pra minha gameplay mudar, não, se você usar ou não usar, não muda porra nenhum, é um recurso a mais, uma coisa interessante foi que eles colocaram sumus, sem ser o sumo de pessoas online, que a gente, eu lembro quando a gente jogava antigamente, a gente precisava de ajuda, ou a gente tinha os NPCs, que a gente liberava em quest em alguns locais do mapa, ou eu liberava em quest, porque eles estavam ali por boa vontade, ou então os amiguinhos pra ajudar a gente na gameplay, e eles implementaram alguns sumus que você consegue farmar em dungeons, que você consegue deixar eles mais fortes ao longo do tempo, então cada boneco tem a sua especialidade, sei lá, tem arqueiro, tem lobo, tem um caralho, tem um bicho que pula pra cacete, tem uma desgraça, tem uma infinidade de coisas, porém você vai ter que ter mana o suficiente pra poder fazer a invocação na hora do boss fight, isso é massa, eles fizeram uma maneira de, ah, eu não preciso jogar com ninguém, eu sozinho, se eu estiver enfrentando, se eu estiver com alguma dificuldade, eu posso usar um sumum desse pra me ajudar, já que o bicho, se ele estiver forte, ele dá muito dano e vai me auxiliar, mas uma mecânica também é totalmente dispensável, que você simplesmente pode usar ou não usar, que não vai interferir na sua gameplay de maneira nenhuma, porque é o The Endring, nada mais, nada menos do que um Dark Souls, que pula e se abaixa, desculpem fãs, mas é isso, o jogo é maravilhoso até a metade, agora vamos falar da metade pra frente, vou falar da metade pra frente, lembra da parte maravilhosa que você joga gozando, o pau duro pra caralho, porque você encontra inimigos diferentes, um mapa grande pra caralho, cheio de flora, ambientes, geografia, montanhas e o caralho, bonito pra cacete, um universo que foi maravilhoso, eles criaram um universo foda, um universo que você não se perde, um universo que você tem coisa pra fazer, mas aí quando você passa da metade, você começa a encontrar as mesmas pessoas, os mesmos bosses, de novo, e de novo, e de novo, aí você tá ali, aí de novo, aí você tá ali, aí chega uma boss fight, uuuh, aí sobe a barra da HP, ó o mesmo bicho, aí você enfrenta o bicho na casa do caralho e quando você volta tem um bicho de novo, aí você vai, acha que chegou numa boss fight e tem ele de novo, você fala, véi, peraí, bom, tamo em 2022, acabou o dinheiro pra fazer um negócio novo, mas tem que montar de novo mesmo o boss aqui, aí o cara fica, porra, de novo, de novo, de novo, de novo esse bicho aqui, peraí, mano, já tinha matado esse bicho aqui, direto jogando na live lá de bolso, caralho, aí chegava um cara, peraí, véi, tu não tinha passado desse bicho ontem? Isso é, eu tinha passado desse bicho ontem, porra que ele tá aí de novo? Eu não faço ideia, mas é isso, e aí, junto, junto isso com um mix de bosses sem graças de você jogar, e você fica, eu quero que acabe, eu quero que acabe, eu quero que acabe, eu tenho um sentimento que eu quero que acabe, eu quero que acabe, isso é triste, porque chega no ponto que o seu boneco, você percebe que o jogo é só um mais do mesmo, que no começo ele era maravilhoso, e depois ele, a galera foi começando a perder a criatividade, e o foda é que quando a galera começa a resgatar essa sua, a criatividade em alguns bosses interessantes, tipo uma lenha, que é legal, é, eu não, inclusive eu não matei, porque eu tava jogando, eu recebi a porra do spoiler, a galera foi, ah, choro, choro, é que na verdade não, porque aí quando a gente faz, é, uma coisa voltada pro entretenimento, quando você estraga a expectativa de alguma parada grande que ia acontecer, você realmente perde o interesse, então, é, algumas pessoas vão entender, é o que eu falo dos 3%, 3% das pessoas que vão ver esse vídeo vão entender o que eu tô falando, e aí você perde o interesse, aí você, ah, depois eu volto nela, aí você vai, aí encontra uma par de boys merda, uma par de boys repetido, e uma par de caralho igual, e você fica, porra, aí quando você chega de fato em algumas coisas diferentes, você já, não tem mais paciência, você já fala, é, ó, porra, demorou pra chegar, né, podia ter chegado um pouco antes, né, ou então podia ter parado com essa repetição do caralho, e também, essa tara de japonês em colocar coisas gigantes pra você brigar contra, brigar com gigante é uma das paradas mais chatas e sem graças possíveis, brigar com gigante é um tapa no ovo, eu lembro que eu cheguei num bicho que ele era gigantaço, aí eu tava ali, aí eu, quando eu vi aquele bicho e a música no fundo, falei, eu vou ter que brigar com esse bicho, né, aí a galera, é, tem como pular ele não? Tem que ter não, eu falo, caralho, tem que matar um gigante, aí você não vê nem o bicho, só vê o pé dele, eu tô imaginando a briga aqui, você vai lá, bate no pé dele, aí ele corre pra carro do caralho, aí você corre de volta, bate no pé dele, aí ele corre pro outro lado, joga um negócio, aí você corre pra bater no pé dele, aí fica nesse negócio, desvia do pisão, corre, desvia do pisão, é a mesma coisa, fora o Loki, que o Loki é uma merda, né, então você tem que jogar geralmente essas batalhas sem Loki, e nessa parada a galera explora muito isso em bichos gigantes, que, sei lá, velho, não dão graça, velho, já foi isso o tempo, né, eu acho, tipo, sei lá, bota uns caras, uns bonecos da mesma estatura, um pouquinho maior, tipo, se você pegar as primeiras lutas, o Margite e o Godric, porra, são lutas do caralho, o bicho é grande, mas ele, tipo, não é gigante, ele é um pouco maior que o seu boneco, porque, sei lá, eles são estranhos, e a briga é do caralho, e você tá ali brigando que nem um animal, você tá nervoso o tempo inteiro, e é do caralho isso, porra, aí depois quando você vai progredindo, tem uns bichos grandes pra caralho, que o Loki não ajuda, e você fica ali, panguando pra cacete, e você fala, bicho, só morre, aí a galera sim usa a mecânica, inclusive eu usei a mecânica de Summon uma vez, que foi pra matar dois bosses repetidos que botaram numa sala, e eu falei, vou tentar usar isso aqui pra passar logo, e aí no final das contas o Summon morreu, e eu matei os caras da doideira, foda-se, é tipo, é uma parada totalmente, a mecânica é totalmente dispensável, e tipo, eu acho que faltou um pouco de criatividade, não falo em questão de história, porque a galera fala que a história é maravilhosa, história de só olhar que é aquela coisa, você tem que pegar um pedaço aqui, um pedaço aqui pra depois juntar, e eu sou um cara que foda-se, história do, cara, história do Dark Souls eu cagueando, velho, algum idiota vai fazer um vídeo sobre isso, depois a gente vê, você não precisa estar lendo tudo agora, depois, porra, por isso que ela era puta, eu entendi, caralho, o cara era isso por causa daquilo outro, que massa, mas aí, essa repetição, realmente, pra mim estragou, eu tava chegando no ponto de jogando ele, que eu tava sem vontade, de continuar a transmissão, não continuar jogando, de continuar a transmissão, porque de fato, o jogo, ele se tornou maçante, e broxante, nunca, transe, depois de jogar o The Ring, possivelmente, você não vai conseguir transar, é difícil, é complicado, muita, muita gente que jogou, Dark Souls 1, o 2, o 3, o Bloodborne, o Demon's Souls, o cara da 4, que inclusive o Demon's Soul Remaster, foi um puta passeio no parque, vai entender o que eu tô dizendo, que você chega lá, você vai lá, vai de novo essa porra, vai de novo essa porra, vai de novo essa porra, porra, aí eu vou usar a mecânica, e aí a galera começou a me hatear, dizendo que eu só vim pra dar hate no Elden Ring, não porra, eu cresci no YouTube em si, meu canal no YouTube, ele começou com o Dark Souls, então o Elden Ring foi uma maravilha, que teria chegado, pra poder porra, dar aquele grau, aquela gameplay massa, que inclusive foi muito boa, no início, até chegar na parte que começou a ficar enjoativo, porque você, é um jogo que você zera, e você não quer mais papo, tipo, eu falei, véi, quando eu zera essa porra, eu não quero mais conversa, e a galera falou, véi, você vai fazer o Ninguém Mais disso aí, eu digo, não vou, não tenho condições, não consegui nem zerar o negócio, véi, porque realmente o negócio é chato, você tá brigando ali, aí do nada o bicho gigante, você fala, véi, de novo, aí porra, tem um boy lá, principal, que você tem que chegar, é uma boy fight merda, você só precisa correr, ir ali, ignora tudo, aí você fala, véi, o que é que caiu tanto, o que é que caiu tanto, a qualidade do jogo, porra, tava a milhão, por isso que as críticas iniciais, dizendo, porra, o jogo é maravilhoso, o jogo é foda, e não sei o que, e não sei o que, antes do jogo lançar, porque véi, até metade do jogo, muitas horas de jogo, é isso, é um jogo foda, é um jogo pica, você joga empolgado, e depois ele cai muito, ele dá uma queda brusca, uh, uh, você não precisa concordar comigo, você pode ter um gosto foda, você pode ter gostado do jogo, isso é massa se você gostou do jogo, porque você vai ter conteúdo pra cacete, porque o jogo, ele é muito, ele tem muito conteúdo, tem muita coisa pra explorar, porra, massa se você gostou, do caralho, eu não tive essa parada, e eu gostaria muito de ter, ficado tarado no jogo, que no começo, eu tava jogando ele, não queria acabar a live, depois eu comecei a, a querer acabar a live, pra não ter que jogar mais aquela merda, fala, ai, mas você, você não usou as mecânicas do jogo, você joga de maneira escruta, bom, acho que eu falei no começo do vídeo, que eu comecei a, a, a minha parada com, com Dark Souls, e, as minhas gameplays de Dark Souls, sempre foram precárias, e loucuras, e a gente sempre conseguiu progredir, e sempre conseguiu ter bons resultados, e boas loucuras, inclusive, muitos bons momentos de felicidade, por conta disso, então, é tudo em questão de entretenimento, você e um pequeno gazebo, possivelmente não possam entender isso, mas um dia você entenderá, muita gente me conhece pelo COD, pelo Tekken, e nunca viu as gameplays antigas, então, é isso, ai você vai, você para pra olhar, a galera falando, porque fã é foda, fã é, fã é, é uma pessoa que não pode discutir, se você falar uma parada, véi, eu não gostei disso, ah, o fã briga, tá, beleza, véi, beleza, você é fã, desculpe por estar falando mal do seu videogame, e véi, é, eu perdi um, a gente perdeu um jogo, foda, que ele veio foda, e depois ele não veio foda mais, e é isso que eu tenho a dizer, pra mim eu daria uma nota 7, pro Elden Ring, vai chegar, porra, mas só 7, ih, tem um cachorro de fralda aqui, porque tá no cio, é, por que só 7? Porque ele fica repetido, véi, eu tô respeitando o início do jogo, eu respeito o início do jogo, o início do jogo de fato é muito foda, e depois ele realmente, caga pra todo mundo, eu acho que não sei se faltou verba ou criatividade, ou, sei lá, eles quiseram fazer apressado, porque eu não vi muito hype da própria empresa, eles anunciaram o jogo, beleza, e a galera, a comunidade em si que fez esse hype inteiro, toda essa loucura, e, porra, e eu entendo que é foda você chegar e cagar na cabeça de todo mundo, falar, porra, o jogo é ruim, porra, é chato, inclusive eu reclamar o tempo inteiro jogar naquela porra, eu tentei ser persistente, e não joguei pela grana, porque eu não ganhei nada em jogar aquela merda, só ganhei o jogo, inclusive foi um sub que me deu, que foi o Maedus que me deu o jogo, obrigado Maedus mais uma vez, por ter me cedido o jogo para ter jogado, e é isso, véi, aí ele está jogando sem vontade, só estava querendo acabar, eu digo, quando você acha que está acabando, não acaba, você fala, véi, cheguei em um canto agora que parece que vai acabar, e o jogo não acaba, você fala, porra, ainda tem mais, não tem mais essa merda, meu Deus, e é isso, this is Elden Ring, fico triste, pessoas que falam que eu sou capitalista, e amando do dinheiro, fico triste, porque eu estou perdendo dinheiro, em não jogar Elden Ring, aquele velho beijo, aquele velho abraço, puta jogo bosta,